Eu já cobri um barracãozinho aqui que eu vou usar para trabalhar, vou mostrar para vocês como que eu faço, na verdade eu faço ele de uma maneira mais rústica assim, que esse aqui vai ser só para armazenar uns bambus, aqui eu utilizei uma lona antiga que eu tinha na minha casa, e aí aqui eu fiz os pés direito dele nesse canto ali, eu ponho cimento, soco ele com cimento no pé do bambu, e aqui nesse canto aqui, eu estou fechando ele aqui, com material reciclável que eu tenho ali, que é uns plásticos de TV, e aí ficou assim, eu coloquei ele, deu aproximadamente de 12 a 13 metros, aqui já tem uns bambus que eu tratei na caldeira que está aqui, já vou postar um vídeo para vocês como que monta essa caldeira também, e aqui para você ver como que eu fiz, aqui eu coloquei umas chapas metálicas ali para não ficar tipo uma coifa ali onde que põe fogo aqui na caldeira, dos bambus aí, vou começar agora a fazer um tratamento aqui, e aqui então eu deixo coberto aqui para o fogo não apagar com chuva, mas eu vou cobrir tudo o beiral dela aqui para poder estar trabalhando, e aqui eu estou cobrindo com material plástico aqui provisório para poder estar trabalhando e tirando que vai começar a dar uma chuva, e aqui é uma lona que eu já tinha, que eu usei para cobrir, e todo o sistema eu fiz ali com meia boca de peixe em cima, uma emenda que eu fiz ali também, no bambu, eu pego uma parte mais grossa do pé, encaixo dentro e parafuso ali, e aqui todos os pés eu faço da mesma maneira, encimentado ali com cimento ó, aí eu vou fazer o tratamento nele agora com um stem, para estar conservando ele, e aí vou cobrir ele inteiro, fica o custo benefício bem bom, porque fica barato, aqui eu usei de pé direito, aqui eu usei dez bambus de pé direito e as travessas, então são três travessas em cima, essas maiores aqui são travessas de seis metros que eu tinha, aí eu usei três, é lógico que não foi as três, mas fica bom, dá para trabalhar, fica seguro, aí fica a dica, se você gostou, quiser fazer uma pergunta no canal aí, se inscreve, deixa seu like, que eu vou estar respondendo para vocês aí.